Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robson. Antes de mais nada, se puder se inscrever no canal, se inscreve, se inscreve aqui no canal, e se você é inscrito, olha o sininho, está bem apertado lá, e vamos seguir aqui nossa sobrevivência com todos os personagens no modo aço, no modo solo. Estamos aqui com versão 2.0, no nosso Atlas. Bom, vamos ver aqui como ficou a build dele, tá? Lembrando, eu estou usando a Lesion aqui, gente, vou deixar aqui no finalzinho do vídeo, o vídeo sobre a Lesion, que eu fiz, acho que alguns dias atrás. Beleza? Então vamos lá. O nosso Atlas, gente, ele vai estar com bastante armadura. Então, olha que bacana aqui, ó. Quanto mais armadura, reduz o dano recebido na vida, em 80%. Armadura não afeta os escudos, beleza? O que a gente fez aqui? Eu aproveitei que a gente tem aqui os nossos mods umbral, coloquei um Fiber, um Intensify, tá vendo? Você faz, se eu não me engano, você faz um sacrifício, você consegue os mods, tá? Umbra. Beleza? O que a gente fez aqui, gente? Então, eu estou usando dois Gladiator aqui, ó. Por mais que eles dão uma armadura e me dão vida, a ideia deles é combar com a nossa arma, com a Lesion, tá? Por quê? A nossa Lesion também vai estar com o Gladiator aqui. Beleza? Esses mods aqui, eles vão ser nerfados um pouquinho. Não muito, um pouco, tá? Então, depois a gente vai ver aí, quando lançar a atualização, o que vai acontecer com esses mods aqui. Eu acho que com esses quatro mods aqui, ó, basicamente, tá? Mas, nada que não dê pra fazer também, no ato, tá? Talvez não dê pra ficar assim, horas e horas e horas, mas, com certeza, ali, pelo menos, seus 20 minutinhos, dá pra você ficar lá, tá bom? Estamos usando aqui, nessa configuração, o corrosivo project, pra quê, ó. Lá no finalzinho, né? Tóxico e elétrico da corrosivo, tá bom? Então, eu estou aqui usando o nosso tóxico e nosso elétrico, beleza? Bloodhut, custo de overload e weaponhound, um pouco mais de alcance aqui também, show? E o Gladiator pra combinar com aqueles dois mods lá, e um pouquinho mais de dano no corpo-a-corpo aqui também, show? O que a gente fez no corrosivo, ó? Ah, lá no finalzinho, ó, o efeito de status corrosivo remove temporariamente até 80% da armadura do alvo afetado, tá? Então, a gente tem mais facilidade de matar os inimigos. Aqui, gente, até poderia usar uma outra build, um viral também, talvez seria interessante, quer ver, ó. Vamos fazer só um, pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Só que o acólito, rapaz, eu tenho que matar ele rápido. Deixa eu deixar aqui um viral, pra gente ver. Ó, viral, só pôr o Glacial aqui, tá? O viral também é interessante, ó, tá vendo, ó. Ó, produzir a partir da combinação de dano Glacial, o tóxico apresenta maior NFC contra Clores Grineer. Lá, a gente vai jogar contra Grineer. Só que assim, o acólito é um pouco chato pra matar, então eu prefiro fazer o quê? Eu prefiro jogar com o corrosivo, tá? Pra gente tirar a armadura dele e matar rápido aquele acólito. Show de bola? Então, eu mostro aqui como ficou a nossa build do Atlas, tá? Então, o nosso do Glacial para combar, tá? Joguei aqui o Adaptation, certo? Um pouco melhor também. Um Flowzinho, pra gente tá usando aqui. A gente vai usar bastante as magias aqui, tá? Um pouco de Strain Lines aqui, pra ter mais eficiência. E Continuity. Eu não posso usar o Prime aqui, gente, eu até tenho, tá? Mas, pra usar o Prime, eu teria que colocar forma em alguma coisa aqui ainda, tá? Então, como já estamos com duas formas, acho que é o suficiente. Deixei aqui, ó. Tá vendo? Não cabe, ó. Mas, esse aqui é 55%, esse aqui 30%. Mas, tá de boa, porque olha só, que legal, ó. O nosso Rubber, né? Eles vão durar aqui, lá no finalzinho, ó. Vão durar quase um minuto, 58 segundos. Tá excelente, tá? Aqui a gente vai jogar o 3, pra congelar os inimigos e virar pedra. Beleza? A gente vai bater. E quando você bate nesses inimigos aí, gente, quando você virar pedra, você dá um pouco de vida, tá? Pra você. Olha lá. A habilidade do Atlas fossilizará inimigos e curará os Rubbers, e criará Bunker. Bull Hackers. Petrificados. Quando destruídos, inimigos petrificados deixam esse laço de cura pro Atlas, tá? Tem a paredinha aqui, mas a gente... Alguma situação que você já toma muito dano, você pode pôr a paredinha aqui, tá? E vamos jogar o 1 também, ó. Acerte os inimigos com socos delizantes e explosivos, e repita, para criar um combo devastador. Inimigos petrificados recebem dano extra, legal, né? Então a gente vai petrificar eles com isso aqui, ó. Com a terceira. Beleza? E... Com o destilhaço, quando destruídos, estilhaços podem curar o Atlas e aumentar a armadura. Legal, né? O que vai acontecer? Vai ter depois aqui no finalzinho aqui, ó. Você vai ver que vai ter um contador e vai ter 1.500. É uma armadura adicional pra você, tá? Joguei o Guardian aqui, pra dar mais armadura ainda, tá? Ah, você atingiu mais 500% de chance de armadura. Show! E o Energize, pra dar um pouquinho mais de energia pro Flow aqui, tá? Pra gente tá sempre com energia full. Porque a gente vai usar bastante o 3, tá? A gente vai usar o 3 e o 1. E às vezes a gente usa o 4 lá. Show! Feito isso, a Nanamon também tô usando aqui a Nanamon. Pro nosso combo tá... Com power expectativo. Pro nosso combo não zerar. E vamos lá ver como vai funcionar essa nossa milhuzinha. Lembrando, essa aqui é a versão 2.0. A gente joga nessa conta, baby. Sem personagens primes, tá? E sem usar realmente. Vai ter... Uma costa no nariz aqui. Vamos fazer séries Draco, tá? Então vou deixar aqui no modo solo. E vou deixar aqui também na chavinha. Um pergosto de aço. Ativo, tá? Com isso, o nível dos inimigos 100 mais. Vida, escudo e armadura 250%. Só que a chance de ganhar recursos e bots é 200%. Em Draco a gente vai fazer nossa simulacros. Os inimigos são level 112 a começa, tá? Eu vou, assim que eu chegar na missão, né, gente. Eu vou pôr uma bolachinha de mana no chão. Pra poder estar enchendo nossa mana e poder fazer mais eficiente, tá? Dá pra fazer 100 também, mas é um pouquinho mais chato. E uma bolachinha de mana não custa nada. Que é bolachinha de energia, né, na verdade. O que eu vou vir fazer aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Vou colocar uma bolachinha de energia aqui, ó. Posso clicar o quê? E colocar uma bolachinha de energia, né? Ou vou clicar em o meu atalho do mouse. Tá ali, ó. Tá? Inclusive, ele vai enchendo aqui, ó. O que acontece aqui no atalho, tá vendo? Aqui, ó. Tem uma bolinha aqui, ó. Tem um negocinho aqui. Presta bem atenção, quando for usar, isso aqui vai estar enchendo, tá? Vai ficar mais amaduro ainda o atalho. Eu vou usar o 3 nos inimigos. E depois, deixa o 1 apertado e sai batendo nos bichos lá. Tá? Basicamente isso. Aí o 2, como vocês viram lá, é o 2 é pra poder... Colocar uma parede, mas eu quase não uso, tá? Ó, isso aqui, isso o 2, tá vendo? Eu quase não uso, tá vendo? Pode até jogar 1 aqui, ó. Mas eu prefiro fazer o quê? Vou jogar o 3 nos inimigos. Vai bater, ó. Paca. Vai ter 1 aqui. Vai bater. Obrigado por bombar a nossa adésia aqui. Usar o... Peraíra aqui, ó. Ativa 1 primeiro, né? Senão... Pode ver que vai ter armadura, que ela vai... Era pra aguentar, né? Pra gente jogar o que eu acho aqui. Se eu tô com o 1, eu tô com o 1 baixo. E aí se põe o 4 ali, ó. Nossa, essas... São boas, né? Eles vão te ajudando bastante até o pessoal não ficar focando atrás de você, né? Ó, vai aqui, ó. E o bom que o 3 deles costuma tirar bem um pouquinho, tá? E aí, de novo, aqui, ó. Acho que eu deixei aqueles streamlines lá. Pra gente ter eficiência aqui, né? Eu fiz uma build, gente. Da 1.0. Usando o Nidus, rapaz. Ficou bom o negócio, né? Mas aí, se a verdade o Helmet... O poder é ter que ficar vivo aqui, né? Ó, acabou o Hubbers, né? Aqueles... Essas... Parece-se pros nossos festezinhos, né? Tá difícil. Ai, no nariz. Tá difícil. Vamos lá. Build-mex, que perdeu... Mano, tá bom o 3 ali. Dá pra fazer outras builds, tá, gente? Isso aqui é uma sugestão. Dá pra se brincar um pouquinho aí com outra coisa. Aí, se mata esses caras que estão fossilizados, né? Ó, nossa, foi pra 1.200. Sobinho, tá vendo? 1.300. 1.500. Chegou 1.500, ó. Chegou 1.500, né, Liane? 1.500 já é madura, né? Isso é muito, viu? Bota aqui. Começa a caminhar mais pra frente um pouquinho lá. Pra gente poder... Ficar... Lembrando aqui, gente, Tá no aço, tá? Se você quiser isso no modo normal, Mas é muito mais fácil. E o legal é que o assiste de aço, Você traz o quê? Você traz... Você vai ganhar assiste de aço, né? Pode ir lá no Tenshin, gente. E trocar por algumas coisas, tá? Vou pegar aqui, lá, que suporte. Uma coisa que tem muito interessante, gente, Se você tiver... Que dá muito certo da placa, São as toqueiras. Furakes... Oligo... Oruko? Acho que vocês falam aqui, Oligo... Oruko? Dá uma olhadinha nas suas armas, Que são as suqueiras, Que são excelentes pra eles, tá? Pro Atras. São armas que os alunos não usam muito, Mas pro Atras, rapaz... É muito bom. Vai, vou fazer aqui um mochinho aqui. Você vê que ali, né? Fozinha não perde vida, né? Pelo menos assim, Não é uma build que você vai ficar assim, Horas e horas e horas e horas, Mas se você quer fazer aí, Uns 20 minutinhos, Tinha já dá pra fazer. Tá? Dá pra fazer... E aí, como vai vir algumas alterações, né? Você já tem que esperar um pouquinho agora, Pra ver o que vai acontecer com as nossas... Nossas dinizinhas, né? Vamos melhorar as armas primárias e secundárias. Será que... Acho que a nível de ficar tão forte quanto as... Arras que estão ali? Quem sabe, né? Vamos ver. Tenno, prepara para o suporte de life. Vou pegar esse aqui. Outro aqui. Vou pegar mais esse aqui, ó. Não precisaria, né? Mas... Vamos abrir o Apólita. Deixa um levantamento aqui, ó. Jogou aqui o 3. Bate nesse amigo, ó. Beleza, nossa. Vou pegar mais aqui perto. Três. Porque como você ativa pedra, E aí você ativa o 1. Pra bater mais forte ainda. Vem o Apólita. Vamos ver aqui se é Apólita que vai aprontar. Vou usar o 4 aqui. Jogo 3 aqui. E vamos continuar o combo aqui, ó. Cadê o... Cadê esse... Cadê esse... Vou jogar magia nele. Olha lá. Joguei um nele. Tomou uma piaba do cara. Nossa, uma puta piaba. Que legal, ó. Tomou um monte de bicho aqui, ó. Aí sim, ó. Ele é bem tanque, né? Bem tanque, ó. O bicho ficou bem tanque. Dá pra melhorar, tá, gente? Toda build, você põe só como... Como referência. Você não precisa seguir a risca. Como estão as builds, tá? Segundo uma referência. Você viu que a gente fez aí um... 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 Um evento. Onde a gente deixou o... Faltando itens, né? Faltando mods pro... Pra build. Nosso ganhador lá foi o nosso... Jonathan. Amigo do Jonathan. Gabriel Jonathan, se não me engano. E eu sei platina. Então a gente vai fazer um evento mais pra frente aí. E vamos aumentar a premiação com o pessoal que vai ajudar a montar as buildzinhas. É bom que faz o pessoal pensar... Ah... É legal. É preciso fazer uma premiação de 500 platina, rapaz. É... 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 Já aumentou o prêmio, hein? Esse aí vai pra 500. Vamos ver quando... Acho que daqui uma semana, ou máximo duas, a gente faz esse eventinho, tá? Bom... Eu acho que ficou bacaninha. Não dá pra ficar sobreviver lá, tá? Então a gente pode usar outras armas também aqui. Estamos usando a Lesion. No finalzinho aqui do vídeo eu vou deixar a Lesion. E vou deixar também o link da... 2.0 do Atlas, tá? E com isso a gente fecha o nosso Atlas. Nossa... Sobreviver com Atlas. Já foi bastante coisinha aqui, viu gente? Ó... Já fizemos com Assarinho e Droid. E Naro, Zukong, Zephyr e assim vai. Tá? Então a gente vai fazer com todos os personagens. Tem alguns que vão dar trabalho. Eu te confesso. Mas tem outros que vão ser bacanas. Falou, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o likezinho no vídeo. Ah... E não esquece de deixar o like. Pra deixar o menino contente. Deixa o like... Deixa o like... Que eu vou gostar. Gente, deixa o like no vídeo aí, vai. Custa nada, é de graça. Só apertar o dedinho ali. Falou. Tchau. Deixa o like, por favor. Falou? Falou, gente. Então até lá mais tarde. Deixa o like aqui. Tchau. Até mais.